Música Ah, não estamos seguros de nada neste mundo, senhorita! A Nézio foi libera, libera uma das quatro estações, as outras três estão, é a Cunha, a Vera e depois o Cão e a Torreão. Essa começa com as palavras otorgar, otorrinolaringologista. Muito bem, bravo, muito bem respondido. Estou convencido de que você será árvore, ser rei, malduta. Ele tinha um defeito terrível, senhorita! Ele não conseguia pronunciar o F. Ao invés de F, ele dizia... F. Ao invés de fonte de tua água não beberei, ele dizia, fonte de tua água não beberei. Termino, ao invés de termino, vira-te uma puta, ao invés de vira-te uma puta, assim por diante, ao invés de assim por diante. Mas graças ao uso do chapéu, basta você olhar fixamente para o objeto e pronunciar de acordo com o idioma que é para ser falado. Olhe! Levante, bagabunda! Olhe! Feche a atenção! Repita! Volta no par! Volta no car! Olhe! Diga! Vaca! 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 Mas tem que fazer dente! O que quer um marido que é para ser falado? Não me deixe de me, não deixe de me, não deixe de me esquecer. Não me quitte, não me quitte 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 Não me quitte Não me quitte Não me quitte Não me quitte